Programa Brasil em Ação, apresentação Ivaldo Tenório, com as notícias atualizadas para você. Saúde pública, transporte, beleza urbanas, músicas, denúncias, um verdadeiro plantão policial à sua disposição, informações, prestação de serviço e muito mais. Aqui, na TV Cinec, Ivaldo Tenório, um amigo de verdade, está no ar. www.tvcinec.com.br Olá, muito boa noite, família brasileira. Para quem não me conhece, sou eu, o Ivaldo Tenório, e esse é o Programa Brasil em Ação. Diretamente dos estúdios da TV Cinec para 214 países. E hoje, já quero parabenizar todos os trabalhadores desse Brasil, porque, afinal de contas, vocês, eu também, é claro, somos responsáveis por esse Brasil melhor. E vou começar com um abraço, abraçar meu querido e amigo, grande radialista, Paulo Giovanni, abraçar o meu amigo também, Batista de Alecá, lá da NGT, e abraçar todos vocês que nos acompanham. E hoje, meu programa hoje é diferente, porque eu vou convidar ele agora, é um amigo da casa, ele é cantor, ele é apresentador, esse homem é uma pessoa maravilhosa, é um grande pastor, vou convidar ele, pastor Manuel Calixto, seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu querido, tudo bem? Bem, pastor, fique à vontade. Opa, pode sentar aqui? À vontade. Então, já estou sentado. Vou chamar ela também, ela é cantora, ela é apresentadora, é uma grande mulher de Deus, e eu tenho o prazer de recebê-la, minha querida e amiga, Talita, seja bem-vinda, Talita. Obrigada, tudo bem, Dinório? Imagina, à vontade, bem, à vontade. Obrigada, licença. Agora eu vou convidar ele, ele canta e canta todo o Brasil, porque esse homem, através de louvores e adorações, através das palavras, ele sempre está aí, nos alegrando, ele é o pastor e cantor jovem. Seja bem-vindo, pastor. É bênção, em nome de Jesus, pastor. Fique à vontade. E é isso aí, gente. Eu estou aqui com esse pessoal, sabe por quê? Porque, afinal de contas, devemos pregar o evangelho a toda criatura. Mas, falar de toda criatura, eu vou sentar aqui um pouquinho ao lado do pastor Manuel Calixto, sabe por quê? Porque, afinal de contas, ele vai ter coisas a falar para nós. Pastor, boa noite, pastor. Boa noite, Valter Noro. Boa noite a todo o povo de casa. Boa noite aos telespectadores que estão aí nos assistindo. Que Deus possa vos abençoar abundantemente cada dia. Mas, eu já quero agradecer pelo convite todo especial para o seu programa. Agradeço mais uma vez. Não é o primeiro. E tenho certeza que não é o último também. Talita, boa noite, Talita. Boa noite, Valdo. Tudo bem? Bem. Boa noite, pastor Jovens. Boa noite, irmão Ivaldo Tenório. Boa noite, Brasil. Graça e paz para todos. E aproveitando é um feliz dia dos trabalhadores, né? Para todos nós, né? Aí alguém fala, mas você está trabalhando materialmente? Não, mas espiritualmente, sim. Então, que Deus abençoe a todos, né? Amém. Ô, pastor, agora vamos louvar? Vamos, sim. Vamos louvar. Qual é o louvor que vai ser, pastor? Vamos cantar. E mandarei chuva. Ô, glória. O palco é seu, pastor. Ô, glória a Deus. Som na caixa. Aleluia. Aleluia. Ô, glória a Deus. Chegando pra cantar aí pra vocês, cantor Jó. Te fiz uma promessa Não me esqueci jamais Te darei novo sorriso Te dou paz Regarei o teu deserto Mandarei chuva E os frutos dos teus sonhos vão brotar Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra ti um dia Então me pedes Estou pronto a te ouvir Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra ti um dia Então me pedes Filho, quero te ouvir Sou eu quem te dá força Se alimenta bem de mim Uma mesa preparei para ti Um novo tempo vai chegar Um novo tempo vai chegar A terra vai florescer Uma nuvem está descendo Vai chover Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra ti um dia Então me pedes Então me pedes Estou pronto a te ouvir Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra ti um dia Então me pedes Filho, quero te ouvir Então me pedes Então me pedes Tudo aquilo que sonhou pra ti um dia Então me pedes Então me pedes Minha samba Aleluia O programa hoje está chique Sabe por quê? Por quê, homem? Só pessoas de Deus aqui Pastor Emanuel Carlos Só gente bonita, né? É, cantora Thalita Pastor Jóves E o mais bonito sou eu Ô glória a Deus Ô pastor Eu tive que falar rápido Porque senão ele ia falar que era ele O pastor Emanuel É, ben Eu já conheço já Ô pastor Jóves Esse louvor que é muito abençoado Glória a Deus Ele toca nos quatro cantos do mundo E como você se sente Pregando a evangelha Toda criatura E através de louvores Pastor Eu me sinto honrado Hoje me fizeram uma pergunta Uma pessoa falou pra mim assim Você se sente mais cantor Ou mais pregador? Por alguns instantes Eu quis dizer pregador Mas depois eu falei os dois Aí de repente alguém fala Mas por quê? Porque eu já vi muitas pessoas Serem abençoadas através da música Mesmo a gente cantando Porque muitas vezes A gente espera uma grande voz Mas às vezes uma pequena voz Que faz a diferença, né? Tem pessoa que faz uma segunda Uma terceira, uma oitava Não é o meu caso, né? Eu é tenor baixo Ou um tenor médio Ou baixo, né? E só Mas tem pessoas que brincam Eu já não faço essa brincadeira Com a minha voz Também não me arrisco, né? Mas cada um com o seu talento E o que Deus nos proporcionou, né? Ô, pastor Prega o evangelho Eu sei que não é fácil É muito difícil Vocês Pastor Que pregam o evangelho A toda criatura Vocês levam muito Chicotado também, pastor? Eu pelo menos levo bastante Na verdade eu levo mais do que dou Só que com relação A música Assim, prega o evangelho Através da música Assim, o importante É porque muitas pessoas Não param pra ouvir Um vídeo De gravação Por exemplo A pessoa pregando Mas já pra ouvir a música O pessoal para É verdade Então, inclusive As pessoas que não são evangélicas Tá o pastor Manuel aqui também Que sabe do que eu estou falando Os irmãos aqui Então o que acontece? Antigamente Quando falava de música evangélica A música gospel Era só o pessoal Evangélico Que ouvia E hoje não Você vê, eu já cantei Em vários programas Que não são programas evangélicos E o nome do Senhor Jesus Tem sido glorificado E a gente fica feliz Com o resultado Com certeza Amém Agora vamos cantar mais um louvor? Vamos sim Vamos cantar mais uma canção A casa está cheia Ei produção Vai lá produção Ô glória a Deus É bênção Aleluia Deus está presente nesse lugar Receba Senhor A nossa adoração Aleluia Toda honra e toda glória É pra ti Senhor A casa está cheia de glória Está cheia de poder O todo poderoso está aqui Está aqui Para abençoar você A casa está cheia de glória Está cheia de glória Está cheia de glória Está cheia de glória Um vento impetuoso começa a soprar E línguas de fogo começam a cair O fogo está descendo em cima do altar E toda a igreja começa a sentir A glória de Deus aqui A casa está cheia de glória Está cheia de poder O Todo-Poderoso está aqui Está aqui Para abençoar você A casa está cheia de glória Está cheia de poder O Todo-Poderoso está aqui Para abençoar você Aleluia, abençoa Senhor Que vidas sejam alcançadas nesta noite para a glória do seu dom É real sua presença aqui neste lugar Todo-Poderoso já está aqui Um vento impetuoso começa a soprar E línguas de fogo começam a cair O fogo está descendo em cima do altar E toda a igreja E toda a igreja começa a sentir A glória de Deus aqui A casa está cheia de glória Está cheia de glória O Todo-Poderoso está aqui Para abençoar você Para abençoar você A casa está cheia de glória Está cheia de poder O Todo-Poderoso está aqui O Todo-Poderoso está aqui Para abençoar você Para abençoar você Para abençoar você Para abençoar você Ei, pastor João O Glória Mas que louvor abençoado, rapaz É benção, hein, pastor O Glória É composição mesmo, pastor, esse louvor aí, não? Não, essa composição aqui é de um amigo Um grande amigo meu chamado João Inácio Essa foi a primeira vez que eu gravei Composição dele, né? Olha Até porque eu estou meio preguiçoso Nesse CD novo meu Só tem uma gravação Que é a composição minha Que é a música Pai, né? Eu fiz em homenagem ao meu pai E a todos os pais Eu sempre queria fazer uma homenagem E foi uma oportunidade que Deus me deu Antes do meu pai falecer Eu fiz essa música Mas é uma música que serve Para presentear todos os pais, né? Homenageando Como também tem outros trabalhos meus Música também Para as mães, né? Eu sempre gosto de homenagear E é benção de Deus, gente Então Eu estou aqui Com o pastor Jobs A cantora Thalita O pastor Manuel Calisto Daqui a poucos instantes Eles vão participar aqui De um quadro aqui Para quem mete o pé no balde Eles Vão falarem o que deve ser falado Porque o pastor Manuel Calisto Não tem papas na língua Ele é polêmico Ele é de Deus E ele vai falar Que o povo quer ouvir Ele é polêmico e é de Deus, hein? É forte É benção, é benção É benção Então vamos comerciais E daqui a pouco voltamos Com o pastor Manuel Calisto E a cantora Thalita, gente Olá Brasil, estou de volta Com o programa Brasil em Ação Aqui diretamente dos estúdios Da TV Sinec Para 214 países É Agora o chicote vai estralar Agora a banana vai comer o macaco Porque comigo é assim O pau que dá em Chico Dá em Francisco Muitos perguntaram Aonde estava O cantor e pastor Manuel Calisto Onde estava Thalita E eu falei Eu não sei de nada Eu fui bem claro no assunto Cada um cuida da tua vida Mas eu tive o prazer De fazer o convite para eles E eles aceitaram Em televisão nenhuma Eles aceitaram esse convite E em programa nenhum Só aqui na TV Sinec E eu E Valdo Tenório E esse homem Ele é pastor Ele é cantor Ele é apresentador Ele é polêmico Essa mulher também Ele é polêmico também Ela fala também Ele é A mulher é brava também Viu gente E quando ela fala Ela fala Tá E eu vou chamar ele Pastor e apresentador Manuel Calisto Seja bem vindo pastor Cheguei Vem Calisto Você chamou Eu cheguei Mais uma vez aqui Palito Bem vindo No programa Brasil em Ação Brasil em Ação A pergunta que todos perguntam Onde estava Manuel Calisto Com uma cantora talita Onde você está Nesse caso O abençoado O Brasil quer saber Gente Eu Até o mês de novembro Eu estava No meio do povo Fazendo a nossa programação Abençoando as pessoas E com o programa Na TV Sinec Que não parou E nem pode parar Mas a minha saída Das redes sociais Foi o que causou Tudo isso As pessoas Querendo saber Onde eu estava Querendo saber Muitos Achavam que eu já tinha morrido Né E outros Achavam que eu ainda Estava vivo Outros achavam que a corona Tinha me pego E tinha levado Mas na realidade Ela pegou Mas não me levou E não foi nada disso Eu tirei As redes sociais Porque eu queria 2021 Viver afastado Mesmo De qualquer Qualquer Programa Facebook Instagram WhatsApp Tudo Fiquei três meses Sem WhatsApp Três, quatro meses Sem WhatsApp Mas Nunca estive tão bem Como estive nesses dias E estou agora Porque se tem uma coisa Que eu não gosto É de ficar ruim Eu gosto de ficar bom Porque ruim Já vive o mundo Então eu estou bem Graças a Deus Para todos que estiverem em casa Olha eu Aqui de volta Quem orou por mim Eu agradeço E quem achou Que eu estava morto Eu ressuscitei Talita e você Talita Como tem passado Esses meses todos Fora da TV Da rádio Dos programas Fala um pouco Talita Eu senti muita falta A gente estava acostumado Direto Todos os sábados Estar aqui Apresentando o programa Então eu senti um pouquinho De falta Mas eu fui no embalo Dele também E a gente teve Uma paradinha Mas em breve A gente está de volta De novo Beleza Agora Vamos para o que interessa Aqui vai ter Outro balde aqui Tá gente Tem outro personagem aqui Vocês são polêmicos Nós vamos Vamos ver o que tem aí Vamos atrás dele Se vocês gostarem Deixa quietinho Mas se não gostarem Vocês metem o pé Com certeza Aqui a opinião de vocês Vocês podem quebrar o balde Fazer o que vocês quiserem Tá Tem água nesse balde? Não Agora vamos Talita escolhe o balde aí Fique com vontade Tá A opinião de vocês é dois De um a oito Pega o variado aí Talita Eu vou pegar o terceiro Terceiro balde Talita Entrega para ela Que eu não quero nem ver Olha Meu Deus do céu Agora é com você Talita E pastor Mano Cali É eu que vou chutar o balde né Talita só Pega o papel Vamos lá Para quem que eu tenho que chutar o balde Vamos ver se eu chuto o balde para ele Meu Deus do céu Agora mostra a câmera Aqui ó O Papa Francisco Gente Eu não vou chutar o balde para ele não O Papa Francisco Por que pastor? Sabe por que quando eu vou chutar o balde? Porque eu sou uma pessoa Graças a Deus evangélico Que tem a mente aberta E eu respeito a religião de todas as pessoas Nossa Seja do Papa Seja do budista Seja do indiano Seja do chinês Seja de quem for Malmé Para mim não interessa Então eu jamais Eu vou chutar o balde Até porque Nós temos que ter um grande respeito E consideração Pela uma pessoa de idade Pela um senhor de idade E pela idade dele Eu simplesmente não chuto o balde Jamais para o Papa Francisco Assim como tem um líder Nenhuma igreja evangélica Como tem um líder no centro de espírito Tem que ter também na religião católica E não é eu falando mal do Papa Que vai mudar o Brasil Que vai mudar a mente das pessoas Então costumo dizer Que ele é um homem católico Mas ninguém nasce católico Não tem criança que nasce com a religião São os pais que levam a crer Naquilo que ele acha que tem que ser Então o Papa não tem culpa disso O culpado são os pais Que não lê a palavra de Deus Que diz Conhecereis a verdade A verdade nos libertará Então não chuta o balde para ele Não vai chutar Não Tira o balde Tira o balde Não, deixei mesmo Brasil Puxa para trás Essa é a opinião Desse casal Agora vocês querem escolher mais um balde? Escolhe mais um, Thalita Vou escolher o quinto O quinto balde Aqui Vamos lá Está esquentando, viu gente Olha, ele está aqui Não é querendo Agradar ninguém não É porque ele fala mesmo Ele é polêmico Ele fala o que tem que falar mesmo Agora, olha Olha aqui, pastor Você aqui Esse aqui é muito bom Eu acho que ele vai gostar Marcos Feliciano Maravilha Pastor Marcos Feliciano Qual que é o balde dele? Esse aqui Eu vou te falar Por que eu chuto o balde Para o pastor Marcos Feliciano Já chutei Não conheço ele Não chutei para o Papa Francisco Não conheço ele E nem faço nenhuma questão em conhecer Já tive vários convites Para louvar em local que ele estivesse E recusei E recuso quantas vezes for preciso Não tenho nada contra A pessoa do Marcos Feliciano Ok? Vamos jogar aqui Não tenho nada contra Vou explicar por que Pastor Marcos Feliciano É um grande homem de Deus Prega muito Conquista muita gente Muitas pessoas Evangélicas Que não conhecem A palavra de Deus Se apega no homem Eu não me apego Em nenhum líder religioso Ele pode pregar bonito Ele pode pregar da maneira que for Mas eu vi Até agora há pouco Um vídeo Do pastor Marcos Feliciano Circulando nas redes sociais Até comentei Talvez com a Thalita Que ele pediu Ele pediu Que os seguranças De um show De um evento Porque ele não estava Em nenhum local Para mim Ele não estava Pregando a palavra de Deus E ele mandou retirar Uma moça Que era É Transsexual Lésbica Não sei Mandou Chamou o segurança E falou Não começo O culto Enquanto não tirar Ela vai ser tirada daqui Então Jesus Pregou o evangelho Para várias pessoas Erradas Como Zaqueu Como a prostituta E Jesus Não apontou o dedo Para pecado de ninguém Jesus falou Vai e não peque mais Se ela peca A responsabilidade é dela E se ela andasse certa A responsabilidade seria dela também Jesus mandava Que a pessoa fosse E não fizesse mais Aquilo que estava fazendo de errado Então A Bíblia diz Que eu conheci a verdade A verdade Eu vou libertar Quando eu estou Criticando uma pessoa Ou apontando o dedo Para que está errado Eu estou acabando de matar ele O que é que eu tenho que fazer Se prega a verdade E deixa que o Espírito Santo Convença o coração De qualquer pessoa Então eu respeito Transexual Lésbica Quem quer que seja Porque Jesus Ama o pecador E abomina o pecado Então por isso Que eu chuto o balde para ele Porque aquela atitude Não poderia ter sido feita E ele foi muito polêmico Ele mete o pau Nos homossexuais E digo para você Quanto mais Pastor Se eu meto o pau Nos homossexuais Mas eles estão crescendo Então não é assim Estão crescendo Estão crescendo e muito E quem somos nós A marcha para Jesus A marcha para Jesus Pastor Marcos Luciano Foi proibida Na Avenida Paulista E a parada gay Continua Então não é assim Que a gente Não adianta Ele falar mal Não adianta Ele falar mal É só por isso Que eu não tiro Porque eu chuto o balde para ele Beleza Até agora Você chutou um balde E um está aqui Um está aí E o papo Eu nunca vi ele criticar Gente Para você Então Independente Até hoje Ele está sendo exemplo Nenhum evangelho Esse vai ficar aqui Deixa ele aí Vamos lá Você quer escolher mais um balde aqui? Mais um, Thalita O primeiro Primeiro? Isso A vontade, Thalita Pode pegar, Thalita Pode pegar A vontade Nem sei Está começando bem, viu gente É Vamos lá Ei Vai mexer com muita gente, hein Esse aqui é incrível Eu não quero nem saber Quem pintou a onça Só quero o resto Esse eu vou demorar Pouquíssimo Esse aqui eu gosto muito dele Esse eu não tenho nem o que falar Quer deixar ele por último? Não, eu quero é agora Ah O presidente O presidente Bolsonaro Vai chutar o balde Para o presidente Bolsonaro Eu já estive Parece que outra vez No programa E ele estava Você escreveu comigo Foi, lembra? Foi E eu chutei o balde para ele E meter o pau em mim Porque eu chutei o balde Para o presidente Bolsonaro Pessoas Pessoas ignorantes Pessoas que não sabem Pastor Jovem está aqui E ele até brincou muito comigo Sobre isso E outros também Que são meus amigos Mas tanta gente Que já malhou esse homem Que eu não preciso nem malhar mais Porque já foi tão Classificado Que eu acho que os pregos E a cruz para ele Já estaria Seria pouco Já seria pesada demais Então o que eu vou dizer Uma coisa para você Eu não vou falar dele O sistema político É podre Nojento E não tem conserto O melhor homem Da face da terra Que entrar na política Ou ele vira Bandido como os outros Ou ele fica neutro Como o Bolsonaro Acabou Agora Uma coisa eu digo para você Eu queria que os crentes Que gostam de Bolsonaro Que ele não é crente Tá, gente? Bolsonaro não é crente Mas ele não é crente Ele é batizado Não, ele chegou Ele foi na igreja Ele foi no evento A primeira vez Do Do Apóstolo Estevon Fez um show lá Grande Bonito Maravilhoso Porque ele estava começando A entrar na política É que o povo não pesquisa Não estuda Não busca nada O povo vai no que vê Naquilo que ele ouve E lá Ele fez um show Um discurso E todo mundo abraçou ele E tal e tal E ele se tornou um evangélico E abraçado Com Sila Malafaia Também Que uma hora Meta o pau nele E outra hora Está a favor Que é outro Também Então aqui o que eu digo O que eu digo é o seguinte Esse homem aqui Não vai fazer nada Até porque ele não prometeu nada A política dele Foi o povo que fizeram Dizendo que os gays Iam virar homens As prostitutas Iam virar mulheres Iam acabar com tudo Bandido Ia ser tudo preso E todo mundo ia ficar armado Primeiro O pobre Ele não tem dinheiro para comer Muito menos para fazer um curso Para pegar uma arma Para poder possuir uma arma Viu meu filho Então isso é tudo mentira Tudo conversa E o presidente Bolsonaro Ele não tem culpa De nada disso não Gente O culpado É o povo Infelizmente E esse homem aqui Foi eleito Não porque o povo gostava dele Era porque não tinha opção Presidente eleito O presidente E o voto da revolta Ninguém ia colocar o PT Não ia colocar Então colocaram o Bolsonaro Mas não foi uma escolha Bem feita Pelo povo Até porque hoje Não tem quem escolher Para votar Então o Bolsonaro Não vou chutar o balde para ele Porque ele não tem culpa Continua o Bolsonaro Agora eu só queria Não chutar o balde Agora eu só queria Que como fizeram a CPI A CPI Da Lava Jato Fizesse a CPI Da Corona Vírus Da Corona Dezenove É o maior Estravio de dinheiro E roubo É agora Dessa vez vocês vão ver Disseram que o Lula Afunda o Brasil Então vamos ver se o Bolsonaro Desafunda agora Porque o negócio está feio E não tem quem tire não Agora pastor Só o senhor está falando Mais um aqui Fala alguma coisa Sobre o Jair Bolsonaro Não é o talita Não eu concordo plenamente Concorda? Beleza Agora vamos escolher Um balde aqui Vamos mais um Pode ser esse daqui Esse está perto de mim Vamos lá Pega aí Vamos ver quem está aí O programa está esquentando E eu não tenho culpa de nada Eu não quero nem saber Quem pintou a onça Eu só quero o resto da tinta Manda para cá Gente, ó Esse casal é polêmico É polêmico Nossa, esse aqui é Prefeito de São Paulo Bruno Covas Bruno Covas Esse homem aqui Ele está precisando De oração Quem for crente Quem tiver fé Quem crê em Deus Olha por ele Primeiro quatro anos Da política dele Ele não fez Muita coisa Até porque Ele não ficou quatro anos E ele não foi eleito Ele veio do Dora É uma cria É um filho do Dora É uma coisa Bem que Manipulada aqui Então ele assumiu Terminou o mandato E o povo brasileiro Paulista Principalmente Que merece sofrer Eu chuto o balde Para o povo brasileiro Que votou nele Mas não para ele Sabe por quê? Porque São Paulo Está na mão dos secretários São Paulo não está na mão De Bruno Covas Bruno Covas Está na mão dos médicos Talvez ele Se tiver Deus Estendendo a mão Para ele Ele saia Dessa doença Que ele está precisando sair Então gente Em vez de malhar Chutar Bater Vamos orar Por ele Que ele está precisando Mas vocês colocaram ele lá Vai ficar quatro anos Desse mesmo jeitinho Coronavírus Da ontem à noite A gente Domingo A gente foi almoçar Lá no Outback No restaurante Lá no Shopping A gente Compramos um ingresso Para ficar mais de duas horas Botando no Shopping Para poder entrar para comer Porque só entra duas pessoas A mesa com quatro cadeiras Só senta duas pessoas Dentro do metrô Tem mais de duzentas mil pessoas Corona rica Não entra em carro de pobre Transporte público No metrô não entra No ônibus não entra Não entra em lugar nenhum Só entra dentro de restaurante Dentro da farmácia não tem corona Então é uma coisa muito nojenta Podre Que não tem conserto E o prefeito de São Paulo Infelizmente não pode fazer nada 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 Chutar o balde para ele É pedir para ele morrer mais depressa Que Deus abençoe sua vida Não vai chutar o balde Não Beleza Gente Ele também não vai chutar o balde Para o prefeito de São Paulo Bruno Cobas É a opinião deles Viu gente Agora vocês querem escolher mais um balde? Vamos lá Mais um O último O último agora Vamos lá O último do canto Mas não o último da história Dá para a Thalita ver quem é a cara primeiro Ela vai dizer se eu gosto ou não Aí é com você Dá sua opinião para ele Ah esse aqui Acho que é o preferido dele É É o Cancão Oh meu Deus Luiz Cancão aqui Olha Luiz Cancão O homem das pegadinhas lá do SPT Do Silvio Santos De várias emissoras Eu tive o prazer Graças a Deus Né De conhecer o Luiz Cancão Pela primeira vez na Rádio Elite FM E já esteve aqui na TV Sinec No meu programa Uma bênção também Falo dele como pessoa Tivemos até uma grande parceria Na associação Juntos Venceremos Que por sinal Ainda está em aberta Todos os cantores fizeram o dinheiro Depositaram o dinheiro na conta da Cris Né Que era a nossa É Cuidadora lá Do financeiro Começou a pandemia Eu não fui lá até hoje Nem para saber quanto que tem depositado Né A gente se falamos Sexta-feira E o Luiz Cancão Eu conheci ele na Rádio Elite Trouxe ele aqui É uma pessoa maravilhosa Gente boa Uma família Né Que A gente tem um certo respeito por ele E vamos continuar tendo Inclusive nós vamos estar aí Conversando de novo Para poder estar Voltando com o programa na Sinec E trazendo ele aqui de volta Então Luiz Cancão Cris Um abraço para você Chutar o balde para você É pouco Se tivesse cheio Eu derramava água na sua cabeça Não chuta o balde para ele Ô Luiz Cancão Forte abraço Viu Deus abençoe a sua vida Grandiosamente É É um grande profissional Ele é É Um grande artista Gente boa Uma pessoa maravilhosa Ficou muito preocupado com a gente Me procurou por tudo quanto era Graças a Deus Que ele não achou Conseguimos quinta-feira só Já chamou para a gente ir almoçar E nós vamos estar indo aí Um outro dia Olha tem três baldes aqui Três Thalita Escolhe mais um Só chutei um balde Até agora só foi Só tira um para eu chutar Vai Ah eu queria o segundo O segundo aqui Esse aqui Eu ia pedir você tirar ele Que eu sei como eu vou chutar mesmo Mas Sabe qual é porém Que você chutaram um E ficou os outros baldes aqui Porque você está agindo com a verdade Uma verdade Só vou agir com a verdade Não é que eu gosto de ninguém Não é que eu gosto de Bruno Cova Nem de Bolsonaro Nem de ninguém Nem de Cancão também Ninguém paga minhas contas Se eu não trabalhar Eu Entendeu Eu estou ferrado Mas é Falar a verdade Pelaquilo que a gente conhece O pastor Jovens Já participou Já desse quadro E ele chutou o balde Chutou o balde Para esse personagem aqui Vamos ver quem é Talita Talita com certeza É de Bastão o balde E se pode bastar o balde Que bastar o balde você é A opinião é minha Vira para cá Vê aí quem é Talita Não quero nem ver Ah esse aqui é É muito polêmico esse Bem falado do Brasil inteiro É a lei Maria da Penha A lei Maria da Penha Aqui olha Maria da Penha Eu não conheço Maria da Penha Nem Maria da Moca Nem Maria do Braz Nem Maria de Lua Conheço tanta Maria Mas não conheço Maria da Penha Então vamos lá Segundo um pouco A história dela Foi criada a lei Maria da Penha Baseada em uma mulher Simplesmente Que sofreu muito Pelo marido Apanhou muito Inclusive Uma senhora cadeirante Uma pessoa de idade Mas não é para ela Que tem que chutar o balde É para a lei A lei Não só Maria da Penha Como todas É maravilhosa Não existe lei ruim Todas as leis São boas Maravilhosas O problema é que Ela não é Sabe Não se coloca Não se cumpre a lei A lei é igual Brasília É igual política Tem mas não funciona Então Colocar a lei Maria da Penha Para impedir do marido Bater na mulher Gente Eu conheço uma pessoa Talita também Sabe Que ela teve 24 leis Maria da Penha Ela passou 24 vezes Na delegacia 24 proteção Da lei Maria da Penha E não resolveu nada Então veja só A lei existe Mas não funciona Isso aqui é notório Quando o homem Quer bater na mulher Com Maria da Penha Ou sem Maria da Penha Vai bater Vai brigar E vai acontecer Vai na delegacia Primeira coisa meus amigos Se você tiver um problema Com família Ou com outra pessoa A única pessoa Que você não deve procurar É a polícia Não procure Primeiro que você Fica registrado lá Seus dados Fica tudo lá E não resolve nada Nada Não resolve nada Porque a polícia É falha A polícia Trabalha muito bem Só que a polícia Corre atrás da pessoa Leva para a cadeia O delegado Quando chega lá Dá a sua sentença Mas quando chega No juiz Ele manda soltar Né Prova disso Que a gente Tivemos Ex-presidente Lula Agora Que diz Que era o maior Bandido do país E agora Ele não tem mais nada Pode ser o melhor Político de novo A desgraça Que a gente vive Eu falei Que o Brasil Nosso Brasil Só muda um dia Olha aqui para mim O Brasil só muda um dia Quando o bandido Estiver prendendo o juiz Enquanto o juiz Estiver prendendo o bandido Não muda Não muda E não vote Buscando melhora De ninguém Você quer ter O pior amigo Da tua vida Vota no melhor amigo Para ser vereador Ou prefeito Para ser político De qualquer lugar Nunca mais ele te atende Eu sou prova disso Já passei por isso Nunca mais ele te atende Só vai te atender Quando ele precisar Do teu voto de novo Viu É assim E vai ser sempre assim Então a lei Maria da Penha Para mim não funciona Chuto balda É mais uma bagunça É mais uma nojeira No meio da sociedade Porque o cara procura Mas a polícia Simplesmente age Leva preso E quando chega lá A lei solta Então a lei Todas elas são boas Só não faz funcionar Ô pastor Oi meu filho Deveria também Eles criarem uma lei E Zé da Penha também Não era Porque tem muito homem A banha de mulher também Sim Tem muito homem Que está levando porrada Da mulher em casa Deixa eu chutar logo Vai lá Maria da Penha Não é verdade? Então O senhor percebeu que depois O senhor percebeu que depois Que era a lei marido da Penha Estava morrendo mulher demais Só não morreu mulher Graças a Deus A única lei que funcionou Para marido não bater em mulher Nem separar Nem ter mais problema nenhum Foi a lei Do Covid-19 Porque Covid-19 Quando entrou O ano todo Agrou principalmente Só falava de Covid Covid-19 Falaram tanto que ela mudou De 19 para 20 Chegou em 21 E está aí matando todo mundo E ninguém viu na televisão O ano de 2020 Porque a Covid-19 Chegou no final de 2019 O ano de 2020 Ninguém teve gripe Ninguém teve resfriado Marido não bateu em mulher Bandido não matou ninguém Tudo era só Covid-19 Então a lei que funciona no Brasil É Covid-19 Nem você Governador de São Paulo Conseguiu deixar o povo em casa A Covid Que deixava Quando eles pegavam Que ficava doente Viu? É É verdade É desse jeito Gente O último balde Pastor e a Thalita Eles jogaram muito bem hoje Obrigada Vem aí Thalita Vocês é um casal Muito inteligente Ainda tem um aqui Viu? É Restou um aqui Esse aqui ainda Esse não é o outro não Pode ser esse mesmo Pode ser esse mesmo Olha A chapa está esquentando Se vocês chutarem o balde Para essa pessoa aqui Vão chutarem para uma porrada de gente Mas também se não chutarem Eu não sei Tá Deixa eu ver quem é Governador de São Paulo É Eu não sei o nome dele Não, mas tá aí Tá valendo Deixa eu tomar um pouco de água aqui Pode ser, gente? Pode tomar água aqui A gente aqui Eu sou Aqui ao vivo Agora aqui A vontade Programa ao vivo É assim mesmo, gente Gostei do governador Que deu até cedo Esse homem aqui Governador de São Paulo Né? Dória Todo mundo gosta desse homem Todo mundo Se ele sair Se ele sair Se ele sair na rua Ele eu acho que não volta Para casa E a produção Sabe que gosta dele também? Gosta 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 Produção Gosta Então O governador de São Paulo O que ele tem feito Tem feito muitas coisas boas agora Na atitude da vacina Né? Que ele conseguiu Comprar vacina Trazer vacina Fazer o que ele está fazendo aí E por quê? E o povo está se iludindo com isso Né? Mas ele é muito esperto É um homem muito inteligente Um homem muito rico Um homem que só pensa Sabe? É um homem tão rico Que eu acho que nem ele mais sabe o que tem Mas ele quer mais Porque ele não pensa simplesmente No povo, na humanidade Ele pensa no poder Ele pensa em ter poder Ele pensa em crescer Só que ele é muito inteligente Quando agora que tiraram O maior bandido do Brasil Da cadeia Presidente Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ele ia se candidatar A presidente da república Talvez Esse programa nas redes sociais Até alguém veja Né? Lá E aí ele já mudou a versão Quando ele ia confrontar com Bolsonaro Né? Que Bolsonaro Fala pouco E fala Tudo que fala é besteira Tem gente que gosta Tá ali Tá adora quando ele fala É? Porque ele não fala nada Ele não fala nada Ele fala o que O que ele vai falar A gente já sabe É pior do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Porque o Bolsonaro fala E o ex-presidente Luiz Inácio Ele não sabia nada Né? Ele pegava tudo e não sabia nada Então é dois bestas Quer dizer, besta é a gente que fica falando isso Vocês são espertos, inteligentes Metendo pau Né? Arrancando o couro do povo E esse daqui Simplesmente ele tirou foto Abraçado com o Bolsonaro Né? É igual Judas É igual Judas que andava com Jesus Comeu com ele E depois foi lá e deu um beijo Um beijo da traição Um beijo da safadeza Um beijo da bandidagem Um beijo de um homem que não tem moral Não tem caráter Tem nada E agora ele ficou contra Bolsonaro E começou a brigar com o Bolsonaro Como o Bolsonaro não tem A cultura que ele tem Esse homem é muito culto Esse homem é muito sabido Esse homem Esse é daquele que come calado Entendeu? É daquele que come calado E quando ele dá Com licença da palavra Um arroto Morre quem estiver perto Então é uma praga no meio da sociedade Que vai continuar aí Porque ele agora vai sair para senador E vai ser bem votado Viu, governador? Parabéns Você vai ganhar para senador de São Paulo Porque para presidente Você não ganha mais não Mas para senador de São Paulo Você vai ganhar Sabe por quê? Porque tu fechou os botecos da cidade Fechou os botecos E os grandes empresários Continuaram cada vez mais ricos Quando a corona acabar Os pequenininhos Venderam para os grandes Que é aqueles que vão patrocinar A sua campanha E você vai ganhar Então um balde para você é pouco Um balde para você é pouco Se tivesse 10 aqui Eu chutava Agora Esse Peraí Calma aí Calma aí Calma Esse balde vai ser chutado? Vai ser chutado Vai ser chutado Agora vamos mandar Talita que chuta Então Talita Meta o pé Talita Pois é para não quebrar Tá bom Ótimo Maravilha Então vamos lá Agora é o último balde O último balde Pode pegar aqui Tá Deixa eu olhar Eu estou com tosse Mas nem a corona não Viu gente Agora graças a Deus A gente já pode tossir e espirrar Antigamente não podia né Agora deixa A gente não podia Deixa eu perguntar Agora a gente já pode Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês dois É Os seguidores de vocês Querem saber Quando é que vocês voltam Para a TV A gente já estamos na TV não? Não Fazer programa A gente volta com a programação A gente volta com a programação A gente já está na TV? Achei que eu estava na TV gente Não Retornar Fazer programa A gente já seria Fazer essas perguntas para mim É complicado Nós vamos voltar para a TV sim Nós já estamos conversando com a André Estamos vendo aí o horário Estão acertando aí a minha vida Que a pensa num cabra Que tem uma vida bem desorganizada Sou eu Né Eu tento Quando eu penso que agora vai Volta e tal e tal e tal Mas graças a Deus Estou bem e muito bem Então É Os reprises continuam Ainda essa semana eu vi Sexta-feira Por volta de três horas da tarde Eu vi meu programa passando lá Falei graças a Deus O povo não esqueceu de mim Mas nós já estamos com o projeto Estamos voltando sim Vamos voltar o mais breve possível Se eu não voltar agora esse mês No outro eu já estou aqui Com fé em Deus Desde que a TV Sinec Tenha um espaço para mim Porque eu nunca vi uma TV Para não ter espaço Essa daqui é uma Né Graças a Deus Graças a Deus Então nós estamos esperando aí Não vou voltar mais no horário que eu estava Mas vou voltar em nome de Jesus E eu tenho certeza que vai ser benção Obrigado pela pergunta Pelo menos a gente esclareceu Para o pessoal de casa Porque é claro que vocês estão no TV Sinec Sim Mas eu perguntei né Ao sábado ao vivo Porque o programa Junto Venceremos Maravilha E eu respondi É um programa livre de audiência É bom É muito bom O programa Junto Venceremos Estava Estava não Eu saí um pouco Porque eu estava muito sufocado Muita cobrança Muita gente ligando Parece que não Mas eu acho que o programa Estava mais preparado para crescer Do que eu para conduzir o programa Então assim Eu sou um cara que eu não gosto muito De aparecer Eu não sou aquele cara Que coloca o vídeo na internet Para ter curtida No Facebook Nem nada Porque tem gente que fala assim Olha meu vídeo Tem 500 Não sei quantos mil curtidas Mas se ele não levantar 5 horas da manhã Não tiver projeto de vida Metas Para viver Para trabalhar Ele não chega a lugar nenhum E eu sou um cara Que prefiro Fazer Do que simplesmente Planejar E lá na frente Não dá certo Curtida para mim Não adianta de nada Graças a Deus Pastor Manuel Calixto Nome que já está bem marcado Programa Junto Venceremos também E a hora que eu voltar É sucesso Se vier a gente cantar Canta Se não vier o mesmo canto Eu prego Eu canto Eu danço Eu faço os três A mesma coisa Então para mim Tranquilo Traga o pandeiro Toca o repente E vai ser benção Só para você ter uma ideia Me convidaram outro dia Para cantar Como eu estou te falando O cara ligou para mim No evento grande O Marcos Feliciano Vai estar lá Eu falei Não vou Mas ele falou para mim É uma grande oportunidade Para você ser divulgado Eu falei Mas não preciso disso Eu preciso de dinheiro Para pagar as contas Aí outro dia Também já teve vários convites Aí eu falo Não vou Caju e castanha Falo sempre com o castanha Lá tem hora que eu falo Quem é tu É o caju ou é a castanha Aí ele fala Não sou o caju Ele fala Rapaz A gente precisa marcar Para a gente fazer aquele trio Caju, castanha e calixto E o povo fica dizendo Rapaz Você está rejeitando Gente Para mim estar com o pastor Jovem Estar com você Com a Andréa Com a Thalita Para mim a mesma coisa Importante é a gente estar com Jesus E acabou Amém Então gente Eu Tem seis meses Que eu estou na Sinec Já seis meses? Seis meses E foi através do pastor E cantor Manuel Calixto É Amém Ele Falou com a diretoria E graças a Deus Estou aqui Você me procurou Sem me conhecer Sem me conhecer Só nas redes sociais Me achou bonito Como é que foi? Achei o cara bonito Até por isso Todos que me procuram Fala isso Só pela beleza Só me procura pela beleza Uma paz educada Maravilha Vamos chutar esse negócio aí Vamos Agora Eu não sei se é Thalita Chuta ou não chuta Thalita não vai chutar esse balde Nem você vai também Não vai Será Ah vamos ver Não vai se enganando comigo Vocês não vão chutar esse balde Com esse homem Será que vocês vão mesmo? Vamos ver quem é Vamos ver quem é Vamos ver quem é Sorria Olha Ah eu acho que esse aqui Eu chuto o Claudio Sério? Você chuta? Por que Thalita? Eu não sou muito fã dele É o Lula Inácio Ah Rapaz Chapéu do Luiz Gonzaga Olha aqui Olha O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Sorriso falso Coisa linda Mas você acha que sorriso é falso? É falso Por que? Porque é falso Porque é falso mesmo É Só que assim O presidente Lula Pernambucano da minha cidade Da minha terra Da terra do pastor Jop também Nasceu lá no Pernambuco Trabalhador Homem guerreiro Né Um homem que Sabido, inteligente Perdeu o menor dedo da mão E até hoje está aposentado por causa disso Né Tem camarada perto das duas pernas e não aposenta É um cara inteligente Por aí você já vê que é um cara inteligente Eu acho que o salário do dedo mendinho do Lula É maior do que o do presidente Bolsonaro É Então já começa por aqui E esse camarada aqui Ele foi um cara que ele lutou muito Lutou muito para chegar onde ele chegou Ele lutou muito Batalhou Fez o que podia O que não podia Passou por prisão Passou por vários lugares E ele chegou A presidência da república Há uma coisa aqui Contraditória No mandato do Lula Nunca votei no Lula E nem voto Nunca votei no Lula E nem voto A maioria das pessoas Fala para mim Que eu votei no Lula E disse que eu sou petista Gente Eu não gosto de partido Eu amo política Tenor Política é a minha cara Amo política Desde oito anos de idade Que eu já tocava um pandeiro Subia nos palancos Nos comícios E cantava Fazia repente Para os políticos da minha cidade Todos os políticos da minha cidade Me conhecem E eu conheço eles E o presidente Luiz Inácio Ex-presidente Luiz Inácio Eu gosto dele Pela forma De como ele chegou aqui Tá Agora dizer que ele roubou Deixei de roubar Eu não vi Eu não sei O tamanho do buraco Do rombo Do que ele deixou lá Eu só sei que ele tem muito dinheiro Os filhos dele estão milionários Não aparecem em lugar nenhum De onde veio esse dinheiro Eu não sei Um dia ele disse Na TV USBT Que estava para nascer um homem Que colocasse ele na cadeia Porque ele não tinha nascido Ele deu essa entrevista Que ainda estava para nascer Ele era um cara muito ousado Um cara muito determinado Sabe E aí o primeiro mandato do Lula Ele trabalhou bonitinho O segundo ele trabalhou Quem acabou com o Lula Não foi ele Ele errou em colocar a Dilma no lugar dele Ele errou em colocar ela Quem acabou com o Lula Foi os camaradas Os ministros As pessoas que estavam do lado dele Não foi ele Como o Bolsonaro também O Bolsonaro não pode fazer nada Porque a máfia que está em volta dele Trabalha contra ele Então se você entrar lá Senta na cadeira que o Lula sentou Para ver o que vai acontecer com você A mesma coisa que acontece com todo ele A única coisa que ele abriu mão Para ele não ficar Retrancado Retraído Da situação Ele foi Como fez com a Globo Fez com outras emissoras E abriu mão para todo mundo Dinheiro para todo mundo Levando para lá e para cá E acontecer o que aconteceu Com o presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Como eu estou falando A CPI Se for feita desse ano Vai dar um rombo maior Do que o que ele ficou lá Por 4, 8, 16 Quase 16 anos o PT ficou Então aqui Chutar o balde para a pessoa Do Lula Eu não chuto Mas eu chuto o balde Para o presidente Lula Entendeu? Que vai vir aí agora Com muita força Porque o povo brasileiro É tudo trouxa Tudo bobo A maioria deles E vão vir aí Com muita força No Nordeste Não vou dizer tanto Porque o Nordeste hoje Está mais rico do que São Paulo Aqui quando a gente Vai para o Nordeste Antigamente era bicicleta Lá agora ninguém tem carro velho É tudo carro novo Mas só carrão Só carrão No Nordeste Só carrão Então o Nordeste está mais aqui Mas vamos parar Para entender aqui Para a gente terminar Todo mundo agora Está recebendo 250 reais Do presidente Bolsonaro Está todo mundo feliz Imagina se Lula Oferecer 300 Oferecer 400 Vai ter voto Então Pode não ganhar Mas vai dar trabalho Na política de novo Porque o povo brasileiro Mal instruído Não tem conhecimento Até porque gente Se você conhecer Você não faz Se a miséria do país Acabar Não existe política A política trabalha Em cima da miséria Do povo Né Em cima da miséria Do fracasso do povo Então o povo Menos favorecido Vão querer votar ainda No ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Mas eu chuto o balde Para o presidente E não para a pessoa dele Porque eu sou um cara Batalhador também E ele foi um cara Batalhador Chegou lá com honestidade Ou sem honestidade Mas ele trabalhou E chegou onde chegou Então para o presidente Eu chuto O ex-presidente Eu chuto Agora para a pessoa do Lula Eu não chuto Pronto Foram quatro no pontapé E quatro que se salvaram aqui Né Tem mais algum Para a gente chutar não Acabou Não eu tenho Mas bem provável Vou ter que completar Os dez baldes depois Pronto Me chame Me chame Que eu quero te chutar Eu quero falar Que vocês foram Muito inteligentes Obrigado Vocês jogaram muito bem Obrigado Tá E o programa Não é medo De vocês Eu agradeço Viu Pela confiança Da gente estar aqui Sem saber o que a gente vai falar E para quem vai falar Né Aí eu volto e pergunto Para seguir a vida de pastor E cantora gospel É fácil Seguir Um do evangelho hoje aí Não Eu vou falar primeiro Eu como Assim Eu tenho Em 2006 Eu comecei Na igreja Fruto da salvação Já vim da igreja universal Já vim da Não Só tinha vindo da universal Daí eu entrei Fundei o ministério Igreja Fruto da salvação Onde o pastor Joppe Esteve cantando várias vezes Dentro de três anos Eu tinha doze igrejas Doze salões alugadas Dez em São Paulo Dois no Pernambuco Passei seis anos Louvando Eu tenho três CDs gravados Parei de gravar E não gravo mais Eu É uma opinião minha A Thalita está gravando Vai terminar Vai fazer o trabalho dela Ótimo Eu não gravo mais Né Como você perguntou É fácil a vida de cantor e cantora Cantar é bom Louvar não tem coisa melhor De você sair e louvar Mas infelizmente A igreja evangélica Tem muita gente saindo Muitos cantores Thalita conhece Eu conheço Todos os dias Que mandam mensagem Quando eu estava Com o programa Que eu tinha Mais de oitocentos cantores No meu WhatsApp Eu via esse fracasso Todos os dias Por quê? Porque os pastores evangélicos Não abrem as portas Para os cantores evangélicos É muito difícil Eu não sei Onde eles colocam Tanto dez por cento Do dismo Estou falando de igreja Que tem Tem pastores Que abriu ministério E lutam até hoje É uma luta Para pagar o aluguel Mas eu como cantor E como pastor Eu sei muito bem Como funciona Que quando eu estava Com a igreja Fruto da salvação Eu trouxe na minha igreja O apóstolo Estevam E o apóstolo Pedro Da Argentina Conselho de pastores Da Argentina Vieram na minha igreja E foram bem recebidos E a gente contribuiu Com a oferta Com tudo Para que ele pudesse Vim pregar a palavra Ele nem falava brasileiro Nem fala até hoje Então A igreja pode fazer isso Então isso mata A fé dos cantores Que louvam Que chega na igreja Pastor Em vez de você Dar uma oportunidade Para um cantor Que vai lá Cantar dois Três louvores Que ele está indo E vai embora Daqui a pouco Tu dá oportunidade Para aquela irmãzinha Que já está cansada Para segurar ela Na igreja Dá oportunidade Para um monte de jovem Que está lá dentro Da igreja também Fazendo tudo errado E você não vai segurar eles Com oportunidade não Porque a maior oportunidade Do cristão É estar na igreja Servindo a Jesus Ele estando servindo a Jesus Já é uma grande oportunidade Que ele está tendo Então se vocês pastores Dessem mais oportunidade Para os cantores Eu dizia para você Que não era tão difícil Como está sendo Hoje Muitos cantores Parando de cantar Parando de gravar Porque a igreja Não dá oportunidade Talita passou por isso E sabe disso E vai sair O CD dela aí Logo logo Para a gente lançar Mas sabe como A gente vai lançar? Abre a janela do apartamento E jogar Porque infelizmente É assim É a rede social Você canta Grava Amanhã está tocando Copia E não compra o CD Nem que você der Se você der Ainda está ofendendo Os crentes É verdade Concordo plenamente O que o pastor falou É bem isso mesmo Tem passado por isso Já cantou bastante Já cantei bastante Já quebrei muita cara Também com esse negócio Quando vai receber a oferta Não dá para pagar A gasolina do carro Já teve isso Que eu vim de pé Já Mas é assim mesmo Acho que todo o começo De qualquer história Seja na música Seja uma faculdade A gente sempre começa do zero Mas o que falta No meio da igreja mesmo É a oportunidade Que não tem Principalmente no mundo gospel Verdade Mas não é fácil não Viu? O pastor Italito Porque muitos falam assim Ah O Florento Então ele é católico Ele a partir de hoje Ele vai descer as águas Vai ser batizado Vai morrer para o mundo E viver para Deus E a prova vai acabar Acabou Não acaba nunca Não existe isso Não existe isso O evangelho É feito pelo avesso Pelo contrário Quando você vai para a igreja Para servir a Jesus Ao pé da letra Você vai ter mais prova Do que você tinha Muito mais Do que você tinha E vai carregar uma cruz Pesada ainda mais Uma cruz Porque as pessoas vão querer A pessoa quer estar dentro da igreja Mas não quer fugir do pecado Então a pessoa Quando ela chega Ela se entrega Ela tem que seguir Ao pé da letra Pastor Todo mundo segue Eu não sigo Por que eu vou brigar Eu não sigo ao pé da letra Os dez mandamentos Os dez mandamentos Às vezes eu estou cumprindo Um Quero me cortar no meio Ainda vai ficar só a metade É difícil E por que eu vou implantar isso no povo Você não pode cortar o cabelo Gente, o cabelo é dela Ela fala o que ela quiser Ela vai prestar contra Deus Pelo exato dela Eu vou prestar o meu Então a gente Dizer para você que é fácil Não está sendo fácil E cada dia está ficando mais difícil Agora sabe qual é uma coisa Que eu acho Fico pensando Porque Próprio dentro da igreja Próprio Seus amigos da igreja Gostam de olhar a nossa vida Por que isso, não é? Já perceberam? Sim Olha a foto que você tira Olha a foto que você posta Isso é ridículo demais, não é? Porque a vida é nossa Tenoro Eu sempre falei isso A vida é nossa Eu sempre falei isso Todas as igrejas que eu abri No primeiro mês Ela se manteu Porque se tem um cara Que sabe pedir oferta Na obra de Deus É esse aqui Eu sei pedir Parabéns Eu sei pedir Se um cara não der Eu tomo Mas ele tem que dar Ele tem que dar Porque a Bíblia nos fala Sim A Bíblia fala isso E você tem que pregar isso Agora Olha só Eu estive na igreja Paz e vida Preguei na paz e vida Quando eu cheguei na paz e vida O pastor João Miséu Palharim Queria que eu fosse Pregar, congregar e tal Eu cheguei ali Ele tinha 57 pastores E ele falou assim Pastor, eu te queria aqui Porque o pastor É sábio O pastor tem um trabalho O pastor tal, tal, tal O pastor vai criar umas metas Na igreja O pastor começou Eu falei Pastor, toma cuidado Porque se o senhor me colocar Nessa situação Em cima do altar O senhor vai ofender os demais pastores Que já estão com o senhor Há muito tempo E eu vou ter inimizado Dentro da igreja Não deu outra No primeiro dia Que ele me apresentou Ele já começou a falar Falou para os irmãos Agora o pastor Cali está aqui Vai fazer isso Vai fazer assim Vai fazer assado Vai fazer campanha Vai beber, 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 beber A minha igreja Eu peguei Na Avenida Marechal Tito 1500 Com uma membra Com 30 dias Eu estampei o jornal Aliança de Amor Com 100 membros Dentro da igreja Com 30 dias Mandei para ele No dia seguinte Ele me apresentou Para o pessoal Na reunião de obreiros e pastores E falou Está vendo a igreja do pastor Cali Era a última das 57 Agora já está em décimo lugar Então aprenda com ele Então isso não é O evangelho de Jesus Cristo Isso não é o evangelho de Jesus O evangelho de Jesus Não é renda O evangelho de Jesus É ganhar almas É melhor você Ter 5 mil reais Dentro de uma igreja Que tem uma despesa de 3 Sobrando 2 Ou sobrando 1 Para a sede Para a igreja E ter 100 membros Lá dentro Do que você Simplesmente ter uma igreja Com 100 mil E com 5 membros Lá dentro Então o propósito É esse Entendeu Então fazer a obra Pedir oferta Isso é fácil Não é difícil A gente sabe fazer O problema está Que virou isso Tedoro hoje E olhar Eu sempre falei isso na igreja Olhar a roupa Meu amigo Eu vou dizer um negócio para você Eu chegava no altar da igreja Eu já falava É difícil ser pastor O pastor Jovem sabe Se ele chegar em cima do altar Com um sapato Porque tem crente que gosta De sapato bem brilhoso O teu está assim O teu está assim Então Quando chega aquele sapato Que a pessoa olha É o diesel da igreja Ah é pastor? É a oferta da igreja É assim Desse jeito Se vestir Eu gosto de vestir roupa boa Eu gosto de vestir roupa boa Eu trabalho para isso Se você chegar na igreja Com a roupa bonita Todo mundo te olha Mas está roubando E se você chegar Com a calça rasgada Com o pé na sandália Com a barba grande O membro vai dizer o que? Mas se Deus não abençoa o pastor Como é que vai abençoar a minha vida? Então qual é a saída que a gente tem? Ô pastor Se chega bem O povo fala Se chega mal O povo fala Crente do olho grande E fofoqueira O que mais tem? Ô pastor Como é que é o mundo daquele repito? Tem gente lá que fala assim Quem tem cem Vem para aqui e para frente E quem tem dez Vem para trás E eu que não tenho nada Show satanás Viu? E acontece Muitas igrejas por aí É Acontece E muitas igrejas por aí É Então pastor Você falou É Temos que ganhar almas Para o senhor Jesus Temos Isso é o principal Esse é o principal Eu tentei que a igreja Fruto da Salvação Ganhar almas Tanto que eu Fechei todas as igrejas Eu fechei não Ainda hoje tem muitas abertas aí Passei para outros ministérios Graças a Deus por isso Mas Eu tive dentro da minha igreja O nome da igreja Era Fruto da Salvação Eu tenho várias apostilhas Que eu escrevi É Preparação de obreiros e pastores Alimento do Espírito E por aí vai Tem um DVD gravado também Tem um DVD gravado também A dificuldade no início De uma caminhada Tudo isso eu fiz Dentro da minha igreja Eu tinha Lembro na Lava Pés 206 Eu tinha 12 obreiros Eu comecei a ensinar a Bíblia Ensinar O meu negócio era ensinar a Bíblia Era pegar e ensinar Ensinar do começo até o fim Dividir a Bíblia todinha Eu tenho essa apostilha Que era para os obreiros Um certo dia Os obreiros começaram Meus obreiros Começaram a dar o dízimo Na Igreja Mundial Fazer voto na Igreja Mundial E foram dar lá Sabe por quê? Porque eu não enganava Eu não mentia Eu não vendia lenço Eu não vendia pano Eu não vendia nada Eu falava da palavra Então a mente do povo É difícil O povo gosta de coisa fácil E o Evangelho de Jesus Não é assim Ô pastor Agora eu vou fazer uma pergunta Para vocês dois agora Só eu estou falando Mas também aqui Ou no trem No metrô Nas ruas Hoje é difícil Conhecer um pastor Porque os pastores Andam muito Não der demais É a calcinha coladinha aqui E eu sou modelo É toda arrumadinha Ele é mais para modelo Do que para pastor Essa é verdade Então Vocês conhecem um bom pastor Pelas atitudes Ou como é que eles se conhecem? Rapaz Hoje eu vou dizer Para você Não tem mais isso não Está difícil Encontrar pastor Está difícil Sabe o que eu vou dizer para você? Primeiro Que esse negócio De vestimenta Que o pastor Tem que estar com terno Ou tem que não estar Se for seguir Do jeito que está na Bíblia Tem que ser pela opção Do pastor Tem que ser do jeitinho Que está lá A gente nem vestiria calça Nem vestiria terno Porque essa não é a vestimenta Do pastor lá na Bíblia Só que As pessoas esquecem Que aquela parte de Levítico Onde tem o tabernáculo Tudo o vestimento Como o pastor tem que ser Era uma tradição Uma tradição Olha Não era Não era hoje O Brasil não tem isso Então se o pastor Jobs se vestir De judeu Ele está fora Pô Vá prender já ele Porque ele não é judeu O bispo Marcelo Começou a usar A touquinha do judeu lá A barba grande E a touquinha A genoduc Também começou Hoje não está usando mais Não está Usa ou não usa Então a igreja É uma coisa Ela tem um princípio Quando eu entrei Me converti Na igreja universal Do reino de Deus Lá o pessoal falava Que esse negócio Sal grosso É coisa de macumba Sal grosso É negócio de macumba Comer pimenta É coisa de macumba Aquele galhinho Da palmeiras Que a igreja católica Carregava Para consagrar No domingo de ramo Também era coisa do diabo Não deu seis meses A igreja universal Estava fazendo Já tinha um vale de sal Com sal grosso Para a gente pensar Sal grosso Quando chegava o dia Da 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 Corésima Da Pásco A gente tinha que levar Um galho Tinha que achar Essa palmeira Não fosse para levar Para consagrar Então eu fiquei pensando Peraí A Bíblia muda todo dia Deus muda todo dia E eu vi escrito na Bíblia Que a gente não pode tirar Nenhum Nenhum pontinho dali Que está lá Tem que seguir do jeito Que ela é Nossa Ô pastor Muito obrigado Pela entrevista Eu que agradeço Obrigada a eu Por estar aqui Eu gostei E vocês foram muito inteligentes Amém Deus abençoe A vida de vocês Poderosamente Amém Que Deus venha tocar Que Deus venha abençoar E Vamos comerciais E daqui a pouco Voltamos Maravilha Um abraço para todos Deus abençoe Vamos comerciais TV Cinec Fazemos conexões Mas acima de tudo Somos a conexão Somos o elo entre O que você vê por aí E o que você quer enxergar Daqui pra frente A ponte entre a sua rotina E as suas ideias Unimos a experiência profissional E a formação A especialização E a vivência Somos o que você vê Para se inspirar Todas as regras E as mudanças Somos A informação Que move você O mercado E o mundo O conteúdo Que comunica Explica E emociona Aqui na TV Cinec Somos completos E completamos Somos O que faz o mercado Pulsar A inteligência Que traz A imploração Da manhã Fazemos você E os resultados Da sua marca Crescerem Juntos Somos a paixão Que faz Você manter o brilho Nos olhos Olá meu Brasil Estou de volta Com o programa Brasil em ação E vou chamar ele De volta aqui Para encerrar Esse programa Abençoado É o programa Hoje foi muito Bom demais Só pessoas De Deus E vou chamar ele Meu querido E amigo Pastor E cantor Pastor Jovens Bem-vindo Pastor Rua glória Vamos lá Vamos louvar Aqui louvor Abençoado Pastor Vamos cantar Mais uma canção Deus abençoe Irmão Ivaldo Deus abençoe Para os nossos amigos Irmãos Abraço e beijo Para todo mundo No varejo No atacado De zero a 100 Para não esquecer De ninguém E por aí Nós vamos indo Um abraço Para minha esposa Abraço Para o cantor Lídio Cantora Demira Almeida E para todo mundo Que está do outro lado Para o pastor Manuel Não vou mandar não Que ele está aqui Junto com a gente Deus abençoe a todos Agora vamos louvar Obrigado por ter nos recebido Mais uma vez Vamos lá Em nome de Jesus Eu glória A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A última fase da igreja São momentos de decisão Momentos de desespero De dor e de aflição Devemos tomar cuidado Pra não cairmos em tentação Olhemos só para o céu Onde está a celestimação A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A última fase da igreja São momentos de decisão Momentos de desespero De dor e de aflição Devemos tomar cuidado Pra não cairmos em tentação Olhemos só para o céu Onde está a celestimação A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou a sua hora A igreja está de passagem A igreja vai para a glória A igreja se despede do mundo Porque já chegou a sua hora A igreja está de passagem Glória a Deus Que Deus abençoe A todos meus irmãos E amigos Aleluia Hoje é um dia especial E todos nós somos trabalhadores E antes de encerrar o programa Vamos orar Por esse Brasil Por todos nós Vamos orar por todo o nosso Brasil Por toda a nossa nação Por todos os trabalhadores Aqueles que tem o seu trabalho E por aqueles que não tem Para que o Senhor venha enviar a providência Gente Vamos encerrar esse programa Pedindo que o Deus de Abraão E o Isaac de Jacó Estejam na vida De cada um de vocês Que Deus venha tocar Que Deus venha abençoar E que Deus venha restaurar A vida de cada um de vocês E que vocês Fiquem na paz No amor Do Senhor Jesus E até a semana que vem Em nome de Jesus Está bom Forte abraço gente Deus abençoe E que Deus venha a fazer E que Deus venha E que Deus venha E que Deus venha E a vida de cada um de vocês Obrigado.